Estamos gigantescos nesse mundo, olha, esse lago aqui, ó, virou apenas uma poça, Davi Aposto que se você fizer xixi, já enche esse laguinho aí, a gente tá gigante Estamos gigantes, só que isso não vai durar muito tempo, porque a cada minuto o nosso tamanho vai diminuindo Diminuindo, diminuindo, até ficarmos... Ei, pequenininho, quase que inexistente Ai, essa não, Ló, por isso tá tão legal assim, eu não quero ficar pequeno Vamos aproveitar então, enquanto estamos gigantes Nossa, você é maior do que uma montanha, olha isso A gente tenta quebrar areia com a mão, olha a velocidade, por causa da nossa super força Mas também, Ló, a gente tá muito grande, dá uma olhada aqui nessa vila Dá pra quebrar pedra com a mão, muito fácil Cadê o baú do ferreiro? Deve estar aqui, ó Achei, ali o baú Tem o bisídeo, ferro e alguns itens, agora sim, hein Valeu, ferreiro Parece que já diminuímos de tamanho A gente diminuiu, mas continua bem grande, olha só Tá maior que a igreja aqui É, agora já dá pra ver as coisas um pouco mais de perto Ih, a gente não quebra mais tão rápido a areia, nossa força tá diminuindo, Davi Agora pelo menos dá pra tomar banho, né, ó Dá pra ficar aqui tomando um banhozinho Eu vou aproveitar e vou pegar comida Porque depois que a gente ficar muito pequenininho Eu nem sei como é que a gente vai chegar aqui nessa vila Mas em compensação, quando a gente ficar pequeno, uma batata vai durar pra cinco dias Isso é verdade, olha, tem um zumbi aqui Eu vou atacar ele, toma Tá de brincadeira que em três socos a gente acaba com os monstros Eles não fazem nem cócega na gente É muito bom ser um gigante Davi, eu vou pegar um pouco de madeira Porque pegar madeira é uma coisa que demora E quando eu for pequeno, eu mal vou conseguir quebrar as coisas Então eu vou aproveitar agora A gente tem que ser esperto e se preparar mesmo, López Porque vai saber que tamanho que a gente vai ficar Olha a velocidade que a gente quebra as folhas com a mão A parte ruim de ser gigante e os monstros conseguem enxergar a gente de longe Na verdade, o cacto tá me dando mais dono do que os monstros O que é isso, Davi? Você diminuiu do nada O que? Você também, López, agora a gente tá na altura da árvore É, nem dá pra quebrar mais as folhas rápidas, olha E cada vez os monstros estão ficando maiores Não, eles estão do mesmo tamanho, é a gente que tá ficando menor Ah, é verdade, olha o Creeper, será que ele vai explodir mais? Nossa, agora eu tenho que dar um monte de soco pra eles morrerem Tá ficando mais chato, eu quero ficar grande de novo Cadê a minha força? Eu tô com um coração Pelo menos já dá pra entrar no oceano aqui, ó, tranquilamente É, se bem que não, a gente chega no fundo do oceano, ó E um passo, parece que esse oceano aqui é três blocos de altura pra gente Pelo menos a gente não se afoga, né? Isso é verdade Ô, López, será que a gente consegue montar no barquinho? Nossa, você deu uma boa ideia Ai, vai ser muito legal Faz, faz, faz Aqui Ai, essa não, eu tô com bem o coração Que isso, o barco é gigante? Não Você morreu pro esqueleto pequenininho Ai, eu falei O cacto tirou toda a minha vida Nossa, os itens são gigantes Quando eu dropo o item é o tamanho que ele fica Olha o tamanho dos itens Gigante tá essa flecha aí, López, o seu corpo Sai pra lá Davi, você tá pequenininho Ai, é verdade Eu senti que tava diferente mesmo Nossa Essa não Eu quero ficar grande Tenta entrar nesse barco aqui Vem cá Eu vou colocar um barco gigante Ó, ele vai ser muito grande pra você Tenta entrar nele Você nem cabe nele de tão grande Eu não consigo Vai Parece que eu diminui mais Você morrendo encurtou o processo Olha, eu tô o dobro do seu tamanho Ah, você tá o dobro Eu não tô gostando disso Eu quero ficar grande Ah, eu não tenho culpa se você é gigante Conseguiu morrer pro esqueleto Ai Pega ele Você falou gigante Agora o mini zumbi tá indo atrás de você Eu sou gigante ainda, cara Minha perna é duas vezes maior que a sua Ai, é verdade Eu demoro Corre O Creeper que vai te pegar isso sim Eu demoro pra correr Dá uma caroninha aí, cara Temos que achar um lugar pra fazer nossa casa Eu não sei se você viu Mas temos essa ferramenta aqui Que é uma ferramenta De pegar super bloquinhos Olha isso Ah, é verdade A gente tem que pensar que daqui a pouco, Lopers A gente vai estar do tamanho desses blocos Então não adianta fazer uma casa tão grande Vamos ficar do tamanho desses mini bloquinhos A gente vai conseguir entrar aqui, ó Nesses buraquinhos pequenininhos de dentro dos blocos Parece que agora eu tenho vantagem, né? Porque você não vai conseguir entrar em lugar nenhum com esse tamanho Olha aqui, tem lava nesse lugar Ah, é? Não! Não! Ah, é, cara? Ih, parece que alguém vai ficar do meu tamanho agora Eu tô do seu tamanho agora Na verdade, isso aqui é o tamanho normal, Davi Agora que vai começar o nosso processo de ficar pequenininho Se bem que já estamos pequenininhos Se for reparar o tamanho que começamos, né? A gente dava um passo, andava uma montanha Lopers, dá uma olhada nesse mini bloco aqui na minha mão É muito pequenininho Oh, é muito pequeno mesmo Ah, é? Ah, é? Você fica me jogando na lava agora, eu tô pequeno Volta aqui Você mereceu Volta aqui Você mereceu Ai, ai, você vai ver Eu vou fazer aqui uma espada Porque eu acho que nenhuma ferramenta vai ser útil Quando a gente ficar super pequeno Já uma espada é bom pra se proteger, né? Com certeza A gente tem que se proteger Porque quanto menor, Lopers, mais difícil vai ser a vida Davi, Davi, Davi Ai, tem alguma coisa errada Eu terminei de fazer a espada e parece que essa mesa de trabalho aumentou Não, é a nossa que diminuímos Olha isso Estamos do tamanho de um bloco Ai, essa não Eu tô do tamanho dessa margarida, Lopers Vamos ter que vir aqui e fazer meio bloco Porque é o único jeito de subir, ó Ah, boa ideia Meio bloco Meio bloco virou um bloco pra gente Boa ideia, boa ideia Senão a gente nunca vai conseguir pular o bloco mesmo Nossa, mas isso é muito ruim Tem que fazer escadinha Olha aqui Ah, eu tive uma ideia Tá parecendo criança Ai, acho que eu sei o que você pensou Vamos criar uma casa na árvore para formigas Formigas, no caso, a gente, né? Agora, ó, podemos fazer a entrada aqui, ó Da casa Olha aqui, ó Nossa, tá quebrando, cara Tá ali embaixo, ali embaixo Olha a entrada E eu vou fazer com outro bloco Deixa eu colocar uma obsidian aqui Agora eu vou cavar essa obsidian Eu tô pegando vários bloquinhos escuros Nossa, você tá minerando pequenos blocos É Agora eu vou vir aqui, ó E fazer a porta O problema é que ainda tá muito pequeno pra gente Agora a gente vai conseguir fazer só a porta Só que depois Quando a gente ficar muito pequenininho Isso aqui vai adiantar É, vai facilitar todo o trabalho Mas será que a nossa casa vai ser de um andar só Ou ela vai ser a árvore inteira? Eu acho que podemos fazer vários andares, ó Aqui eu tô fazendo uma janela E aqui eu tô fazendo outra janela Ah, eu gostei Eu vou pegar mais pedra aqui Mini pedras, na verdade Aqui vai tá a parte do primeiro andar, ó Vai ser de obsidian, desse jeito Ô Lompers, pensando bem Já que você tá pegando um monte de obsidian Será que não era mais fácil a gente fazer a nossa casa Dentro dessa pedra de obsidian? Mas é muito escuro Fazer a casa na árvore vai ser mais legal É, literalmente, a casa na árvore Verdade Mas eu tô pensando aqui Agora a gente consegue pular um bloco Que você colocou essa laje Mas e quando a gente tiver menor? Como que a gente vai subir na casa? Vamos ter que fazer assim, olha aqui Escadinhas Usando esses blocos Agora tá baixo Mas depois vai tá super alto aqui Exato Será que o nosso dano de queda é igual? É claro que não, né? Aqui é a mesma coisa que a gente cair, sei lá Não, não, não Sai pra lá Vem cá Vem cá Deixa eu testar a minha espada nova Toma Olha aqui como que a gente vai ter que fazer pra subir, ó Usando essas escadinhas aqui Eu já vou começar a construir Porque já já vamos virar uma formiguinha Ah, é melhor fazer agora mesmo Deixa eu pegar um pouco mais de obsidian E agora sim É, é, como assim? Eu tô menor Tô do tamanho de um meio bloco Não, não Estamos diminuindo mais Não dá pra subir aqui Parece que tem um mini Lopers aqui Ah, não Olha, eu vou ter que fazer uma escada desse jeito aqui Pra conseguir subir Eu te ajudo Vem cá Não, não Sai daqui Eu vou te jogar lá em cima Sai, sai Vem aqui, Lopers Não, não, não Não precisa, cara Não precisa Fiz uma escadinha Ah, eu vou te pegar Agora você vai ver E agora, hein? Quem que é o forte aqui? Ah, você tá pequenininho também O quê? Ah, eu achei que ia ficar grandão Ô, Lopers Agora a gente tá do tamanho da perna da galinha Sabe o que é o problema também? Quando a gente era gigante Quebrávamos os blocos muito rápido Porque a gente tinha mais força e mais facilidade Agora menor Demora um ano pra quebrar a madeira Porque estamos mais fracos Estamos muito fracos É, eu achei que a galinha fosse me confundir com o pintinho Ainda bem que ela foi embora agora Eu vou colocar esse bloco aqui E vou começar a pegar partes desse bloco Olha aqui que legal Essa ferramenta eu consigo quebrar parte por parte, ó É muito massa mesmo Mas o que você vai fazer com esse bloco de areia? Ele é um bloco clarinho É mais bonito Dá pra gente vir aqui, ó E usar pra fazer escada Ele vai destacar, tá vendo? Ah, é verdade E essa madeira é meio escura Então vai ficar muito legal O problema, Lopers Olha o tanto de escada que você colocou Pra gente conseguir subir um bloco só Vamos ter que quebrar esses meio blocos aqui primeiro Nossa, mas demora muito pra quebrar Porque somos pequenininhos Vai, 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 vai Vai quebrando aqui em cima já Tô quebrando, tô quebrando aqui Na verdade o baixado ia melhor, né? Eu tô construindo Ainda estamos grandes pra esse bloquinho aqui, ó Depois que vai começar a ficar doido Porque esses bloquinhos vai parecer um bloco normal pra gente E aí que vai começar a dar problema Aí que vai ser doido Você vai ser tão pequenininho Que eu vou te jogar de um bloquinho Vai parecer que você tá caindo de mil blocos Ah, e essa não Eu pulei pra cá Agora eu vou ter que dar toda a volta na escada Eu passo na grama Parece que eu tô passando numa floresta Mas é só a grama no chão Vem, vem Sobe a escada Olha só A entrada já tá muito legal É, eu tô decorando aqui, ó Tirando essa janela que ficou feia Tirando as coisas feias do caminho O quê? Não, não Eu tava tirando as coisas feias, ué Como que eu vou sair daqui agora? Ih, se vira Ainda não conseguimos entrar na nossa mini casa, Davi Ainda bem, né? Senão a gente já tá muito pequena Impressão minha ou ficamos ainda menores Ah, López Olha aquela ovelha Ela tá parecendo um monstro O que você fez aqui, cara? Você usou obsidia pra subir uma torre de blocos Mas é lógico que você me derrubou Ai, não Quebra isso Vai deixar nossa casa feia Aquela ovelha ali Virou uma ovelha gigante Perto de nós Exato E agora essa escada Parece que tá dando o tamanho certinho Né? Não Deixa eu ver Ainda estamos do tamanho De quatro bloquinhos desse Nossa, Davi Eu acho que o próximo nível Eu já não sei o que vai acontecer Vamos ficar, eu acho que muito pequenos Eu acho que a gente pode aproveitar, López E aí abriu um quadrado pra cima Pra conseguir entrar na casa Vai, já dá pra começar a entrar nessa casa Agora temos que tomar muito cuidado Porque só temos que Estamos escavando dentro da madeira É muito diferente Porque cada pixel, López Tem uma cor diferente Vendo de longe você nem percebe Nem percebe Mas é bloquinho por bloquinho Exatamente E vira árvore É igual esse seu cabelo feio Cada quadradinho de uma cor E de longe fica essa coisa horrível Vamos deixar só essa casquinha por fora Só a casca da árvore A vantagem de ser pequeno É que não precisamos de cama, né? Porque não existe cama tão pequenininha assim Será que a gente não consegue fazer cama? Ih, eu não sei Ó, janela é uma coisa que dá pra fazer E eu já vou fazer aqui Calma, janela é boa Só tem que tomar cuidado, López Porque se entrar algum passarinho aqui Ele vai achar que a gente é minhoca Ai, ai, ai Não pode, não pode Quebra Falta metade dessa casa ainda Eu tô quebrando, eu tô quebrando Deixa eu ver como tá ficando isso aqui Ó, já dá pra... Já tá parecendo uma casa, hein? Eu tava pensando aqui, López Enquanto a gente tá aqui dentro E se de repente a gente volta a ficar grande O que vai acontecer? Nossa Vai explodir a árvore Isso que vai acontecer A árvore vai virar um vestido na gente Eu tive uma ideia, Davi Ih, lá vem O que você quer fazer, López? Eu vou fazer o telhado da nossa casa O telhado? Eu não entendi O telhado não é a árvore em si? Não, você não tá entendendo Aqui do lado de fora Pra aparecer ainda mais uma árvore Dá pra pegar a folha também Mas dá pra fazer bastante coisa Olha agora Olha aqui, ó Aqui é um arbusto É, tá mais ou menos, né? É porque a folha tem parte que é invisível Aí usando os bloquinhos Ela fica esquisita assim É verdade A gente tem que pensar que é muito pequeno Ficamos ainda menores, Davi Nossa Agora essa porta tá o dobro do nosso tamanho, López Nossa Olha isso aqui Quando a gente dropa um item de perto Parece normal Mas quando a gente vê o tamanzinho dele Perto do bloco Lembra que isso aqui que a gente tá em cima É um bloco É um meio bloco normal, olha Olha só a minha espada O tamanho que fica Ó, se você joga um item lá embaixo Ó, ele fica muito pequeno Olha a demora aqui É pra cair um item lá embaixo Não dá nem pra ver O que que acontece se você cair lá Não, López Eu vou cair, né? Eu vou morrer Porque pra mim virou 100 blocos de altura Ah, e essa não Eu pensei que quanto menor A gente ficava mais leve Daí eu achei que a gente ia começar a voar Olha o meu tamanzinho Agora eu tô vendo a nossa casa Só tem um problema, Davi O que foi? Vem pra cá Eu não sei se você vai conseguir me ver Eu tô aqui do lado do deserto Nesse cacto E tá 3 blocos de altura Cacto? Não acredito que você fez isso, cara Pra onde, López? Cadê você? Eu tô tentando voltar Só tem um problema O mundo já tá gigante pra mim Até eu chegar aí pra... É como se fosse que eu tô andando uns 100 blocos ao invés de 10 Isso é verdade É muito mais Ainda bem que não fui eu que morri É, né? Não foi você que morreu Mas foi você que me derrubou O que? Foi um vento? Eu vou fazer uma marcação no deserto Ah, tive uma ideia Isso aqui vai ficar genial López, se mexe, se mexe Parece que eu tô vendo uma formiga no deserto Ah, eu tô se mexendo Ah, é muito longe Você... Essa casa aí nessa árvore É a casa mais distante que eu já vi Você consegue me ver? Eu tô pulando aqui em cima, ó Não muito ainda Eu tô vendo uma formiguinha De longe não dá nem pra perceber Sou eu Vem logo Você tá demorando muito Ah, eu só vou fazer um negocinho aqui antes Um negocinho? O que você vai aprontar? Aqui Eu só preciso vir aqui Fazer isso Daí Agora sim Tô fazendo um negócio bem legal Aqui Ah, eu não sei se eu tô gostando disso, López O que? Não, eu tô só fazendo um negócio aqui bem legal Ah, não é nada pra mim não, né? Não, não Você acha que eu vou perder meu tempo fazendo uma coisa pra você? Tá doido, cara Ah, o pior é que eu acho Agora que eu te matei Eu sei que você vai fazer alguma coisa Não Ó, só pra você não ficar triste Eu tô fazendo aqui o segundo andar da nossa casa Agora você tá ajudando, né? Agora? Eu que fiz tudo O que? Você não fez nada? Que mentira Todo mundo viu Porque eu que dei ideia de fazer a casa na árvore Hum, tá bom então, tá? Eu tô escrevendo uma coisa aqui que o Davi vai adorar Pronto, terminei minha obra de arte, Davi Obra de arte? Como assim? Você vai ter que vir aqui na torre que eu acabei de construir Pra ver a obra de arte Na torre? Como assim, López? Pera aí Vou até fazer um espaço maior aqui, ó Pra você conseguir ver um pouquinho melhor Eu tô vendo daqui de longe É... Eu não tô conseguindo ver o que é Eu nem tô te vendo Você é tão pequenininho Aqui, ó Vem aqui, vem aqui Eu vou fazer uma escada e você sobe junto, tá bom? Ai, tá bom Tô vendo que tá cheio de bloco aqui no chão É pra ser uma casa isso aqui? Eu não tô entendendo É uma torre de vigia Vem logo Tô subindo Olha pra baixo Olha pra baixo Fico olhando pra baixo Aqui Será que o López descobriu que vai ser meu aniversário? Quer fazer uma surpresa pra mim? Com certeza, Davi É uma surpresa que você vai gostar muito Muito? Ah, eu não acredito, López Você fez um bolo Aqui, estamos chegando Mas alguns andares só Vem, pode subir, pode subir Só olhar lá pra baixo, olha Davi, bobão Eu não acredito que você perdeu seu tempo fazendo isso É uma homenagem Ninguém mandou você me matar Tive que voltar tudo isso Eu nasci lá do lado daquele caco Mas até aqui foi 10 minutos andando É muito longe mesmo Quem sabe você não nasce de novo agora Cuidado que essa torre aqui tá bem alta, viu? Vamos ver Eu vou tentar cair dentro do wall Vamos ver se eu consigo Nossa, eu consegui Você vai morrer, tá muito alto Eu caí certinho, mas eu morri Olha essa torre incrível Parece aquelas construções de maquete Sabe aquelas construções, as minicidades? Tá muito legal mesmo Mas Lopers, o problema é que eu nasci em cima de uma árvore muito grande Acho que eu vou chegar aí só daqui um ano É muito pequenininho Só falta uma escada, Davi Uma escada Tudo isso pra subir três blocos até agora Vou fazer aqui, ó Que vai ficar mais perto Já tem aquela escada de obsidian Mas agora ela tá muito longe Ela tá muito longe E eu tô construindo Parece que tá normal, né? Porque eu coloco esse bloco aqui, ó Parece que é colocar um bloco normal Porque estamos pequenininhos Exatamente, tá na mesma proporção E a ovelha continua ali A gente podia contratar ela de segurança, né? Ela tá presa ali naqueles blocos Ai, ovelhinha A gente não pode nem te ajudar Porque se eu colocar esse bloco que eu tenho na mão Não vai ser nem do tamanho da sua unha Ai, ovelha Não confia nesse cara aí não, viu? Ih, Loppers Tô só sendo legal com ela Nossa, agora Como não existe escada de mini bloquinhos Temos que pular cada bloco desse O problema é que a gente ficar menor que isso Como que vai fazer pra pegar o bloco? Vem, sobe! Não! Ih, agora você vai ter que voltar tudo Ah, Loppers! Eu vou ficar aqui tranquilo Só construindo Quer dizer, arrumando aquela casa de madeira, né? Davi, você vai vir hoje aqui nessa casa Ou só ano que vem? Porque eu acho que vai demorar, hein? Ah, você vai ver só Eu vou arrumar o jeito de chegar mais rápido Eu acho impossível Eu vou fazer o telhado dessa casa Isso sim Essa casa precisa de um telhado Ah, o Loppers me paga Tem que subir tudo isso daqui de novo Um milhão de anos depois O Davi conseguiu voltar O pior é que é bem isso mesmo Um milhão de anos Eu tô fazendo aqui Uma coisa importante, Davi Ah, tá fazendo um bolo pra mim Que bolo, cara? Nem é seu aniversário Ah, mas não importa Não precisa ser aniversário pra ganhar um bolo Eu vou ter que pular daqui O problema é que tá muito alto Pula, pula, pula Ó, tô vendo o telhado Ali é bem o centro já Então agora é só voltar descendo Somos as formiguinhas Com a primeira casa do mundo Cadê você? Eu não tô te vendo Você tá na frente? Tá em cima de você Você tá mais alto Nossa Eu vou fazer no telhado da casa, ué Ah, você viu que esse daqui É o nosso segundo andar, né? Eu vi Até aqui em cima Você viu que agora Nossa casa tem um telhado, né? Ainda bem, Loppers Porque quando começar a chover Uma chuva normal Que era só pra molhar um pouquinho Vai virar um tsunami Nossa, verdade Olha isso aqui, Davi Vem aqui fora ver Nossa casa já tá parecendo Uma casa mesmo Tá bem bonitinha Vamos entrar aqui Eu acho que a gente Deveria fazer O teto aqui, ó Com esse bloco Eu vou fazer aqui A janela Desse lugar Espera lá, Loppers Tá cheio de bloco colorido ali Por que a gente não faz Colorido a nossa casa? Como assim bloco colorido? Ali, ó É só ir lá pegar Inconcreta ali Só tem um problema Se quiser eu te tomo uma mãozinha Pra chegar lá mais rápido Não, não precisa Pode, não precisa, Davi Não precisa Temos que tentar descer por esse meio bloco E agora fazer uma ponte Nossa, não Não Não, não Loppers Essa é a queda mais longa que eu já tive Eu vi você cair até embaixo E pensar que essa ponte aqui É só uns três blocos de distância É verdade A gente tá muito perto Ficamos dez minutos pra fazer ela Mas olha isso Pra gente isso aqui, sei lá É uns cinquenta blocos Corre, corre, corre Nossa, eita, tá demorado pra chegar É, porque é muito longe Olha o seu tamanzinho Mas o que importa É que chegamos aqui Na fonte dos blocos novos Eu vou fazer um túnel até aqui Eu quero os outros blocos Ó, tem laranja aqui Eita, dá pra cavar Olha o tanto que dá pra cavar de uma vez, Davi Ah, mas eu não entendi Por que tem amarelo, azul e laranja? São as cores mais feias Ó, é só porque são as minhas cores Tô cavando buracos gigantes já Aqui, nossa, dá pra ver nossa casa daqui Dá pra ver mesmo Agora é só fazer uma escadinha Até essa parte de cima E aqui tem a cor preta O bloco de concreto preto, Davi Ai Então, Davi Tinha um bloco de concreto preto aqui, né? Tinha Eu tenho essa mochila Que ela guarda todos os bloquinhos E aqui está Mais de 4 mil bloquinhos preto Ai Se pegou todos de uma vez? Eu peguei o bloco inteiro A minha mochilinha tá cheia de bloco aqui também Agora que eu vi Vem aqui, vem aqui Vamos cavar essa parte E voltar pra nossa casa Porque estamos cheios de blocos Pra construir uma nova casa E melhorar aquela casa Na verdade É verdade Ela tá legal Mas ainda tem muita coisa pra melhorar Já vou entrar aqui E dá pra fazer o chão da casa branco agora Os detalhes laranja, azul Pois é, né? Que coincidência os blocos serem todos da sua cor Que coincidência Ó, daqui não sobrou nada Os blocos estão todos roídos Parece que passou um ratinho pelos blocos Ó, Davi Por azul a gente pode fazer uma piscina Agora eu gostei Será que dá pra cavar bem fundo aqui? Ó, eu acho que não Vamos ter que fazer primeiro a borda da piscina Desse jeito aqui, ó Agora pra cá Agora até aqui E aqui Ó, ó, ó Temos a borda da piscina Agora a água a gente faz com esse bloco aqui, ó Coloca assim E agora, né? O bloco mais bonito de todos Laranja, azul e amarela O quê? O que você vai fazer aí? É a borda da piscina Mas uma borda amarela? Como que a gente vai subir? Olha, tá muito alto Não, mas é aí que você não entendeu A gente vem Você aumentou a camada de madeira? Eu não sei o que eu tô fazendo Deixa eu quebrar isso aqui, ó Vem cá Aqui vai ter a escadinha, ó Olha a escada pra essa piscina Incrível Incrível Tá tudo azul, laranja e amarelo Mas tudo bem Só de ter uma piscina já tá aprovado Davi, alguma coisa aconteceu Eu tô girando a construção Nossa, Lopper A piscina tá na parede Olha essa ferramenta aqui Dá pra girar as coisas Como é que eu faço agora pra girar o normal? Ai, agora eu não sei Agora eu te perder a nossa piscina Girei aqui e conseguimos Quer dizer, Davi Tem que girar mais uma vez ainda Ela tá ao contrário Ai, acho que agora foi O pedaço da nossa casa voltou E temos a piscina Essa piscina tá meio dura aqui, Lopper Ah, e se a gente tentar pegar água? Pegar água? A gente não vai conseguir carregar um balde Não, bloquinhos de água O problema é que a água mais próxima Tá lá longe Ai, tá muito longe mesmo Se a gente pelo menos conseguisse andar mais rápido Isso é pra já Vou craftar aqui alguns foguetes Foguetes? Como assim? Desce aqui pra você ver Temos uma asa e também temos foguete Agora eu acho que é o melhor jeito de andar rápido Agora eu gostei Escuta em foguete Nossa, o tamanho do foguete Ele sai gigante A gente vai voar muito usando ele É, ainda demora, tá? Mas já é muito mais rápido Olha, demora pra chegar naquela água Parece que estamos andando em câmera lenta Vem, pula aí do bloco e sai voando Ih, tô chegando Ó, só você lá Ih, o cara não sabe voar Ah, eu tô chegando Nossa, é muito devagar Ó, você tá chegando em câmera lenta Parece um mosquitinho Tô parecendo aquela libélula que passa nas águas assim, sabe? Cadê você? Vem aqui Aqui, ó Que isso? Vai gastar seus foguetes em dois segundos Ah, não tem problema não Você faz mais pra mim Temos aqui a água Agora é só a gente vir aqui e ficar aqui, Davi Coletando, 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 coletando Temos aqui as partículas de água Olha esse bloco É igualzinho um bloco de água Dá pra colocar literalmente, ó Um bloquinho E dá pra nadar nele Dragite consegue pular e tirar dano de queda com esse bloco também? É, é isso que eu vou testar Eu vou pular aqui e já vou lá pra casa Ah, não, não consegui Eu vou fazer uma torre, então Torre pra sair voando Agora é só te vai Daqui de cima dá pra ver ali, ó A construção que fizemos Deixa eu passar aqui de novo na obra de arte que eu fiz pro Davi Obra de arte, tá bom Dá pra ver, ó Davi bobão Ah, eu não gostei disso, não As escadinhas que usamos pra construir e subir nos blocos E agora dá pra entrar Será que eu passo aqui dentro da janela? Uou, eu passei dentro da janela da nossa casa Davi, cadê você? Ah, eu tô chegando, Lofa Tá tudo muito massa Temos água E agora eu vou trocar essa água daqui Nossa, é outra coisa a água de verdade Ah, agora finalmente Deixa eu tirar essa água Colocar a água normal Assim Ei, você tá furando a nossa piscina Ah, eu errei aqui Deixa eu pegar o bloco branco Pronto, consertei já Ih, dá pra passar dentro do bloco de água Ele é idêntico ao bloco normal Mas a gente vai fazer ela até a borda Ou vai fazer uma camada só? Não, vamos fazer uma camada só Aqui Oh, agora sim Ah, Davi, eu tive uma ideia Imagina a gente fazer boias Ó, pra fazer uma boia É só fazer aqui assim Aí aqui assim Temos uma boia de piscina Vai ficar uma boia gigante É o único jeito da gente ficar aqui, ó Porque essa água aqui não dá pra sair Temos que fazer a bordinha aqui, ó A escadinha Aí, agora sim Essa piscina ficou legal Ixi, agora eu tô preso aqui no meio Eu vou continuar fazendo aqui as janelas Socorro Você caiu Sai da boia aí Tem que nadar Ah, pronto, pronto Consegui Agora é só fazer essa parte da janela E eu vou entrar pela janela mesmo E o que você acha da gente trocar todo o telhado da nossa casa Ó, essa parte aqui Por qual cor de bloco? Talvez esse branco vai ficar bonito, hein, Davi Telhado? Mas você quer trocar tudo? É, eu já troquei aqui, ó Olha pra você ver Ah, eu tava consertando a boia Agora eu vou cavar um pouco mais essa parte de cima Ah, agora sim Tá ficando chique É, por que que tá cheio de buraco aqui, hein? Buraco aonde? Tô achando que algum cupim colorido cavou aqui, hein? Ah, não, Isaia Eu fiz os buracos pra saber onde que terminava a parede mesmo Vamos ver Ah, a gente tá em cima aqui, Davi Dá pra vir, então, fazer uma sacada Ah, verdade Vai ficar bem em cima da porta Vai fazer uma sacada pequena ou uma sacada grande? Vai ser meio grandinha Você podia ajudar, né, cara? Você fica aí só olhando Eu tô olhando aqui pra ver se vai dar o tamanho certo, né? Vai saber Ah, ó, ficou legal, hein? É, ficou legal Agora eu vou ajudar lá em cima Temos que fazer Esse andar de cima a gente pode fazer com alguma cor de parede Se a gente fazer uma parede de água desse jeito aqui, ó Nossa, que massa E é água mesmo? É água mesmo Não dá pra vir aqui e nadar, olha É, muito massa Vai ser bom pra dormir Vai ficar bem úmido o quarto Nossa, eu tive uma ideia É, será que a gente leva dano de queda com isso aqui? Pula nesse bloquinho É, acho que eu passei um pouquinho Testa de novo, testa de novo Agora vai, agora vai Vai Uh, nenhum dano de queda Isso significa, ó, pega aí Lembra quando a gente usa o balde pra fazer MLG? Vamos usar pra fazer o MLG de bloqueio É, meio difícil Mas é lógico que é difícil, López Deixa eu tentar É, é, é Acho que é impossível É, parece que é um pouco difícil, hein? Eu já tive uma ideia Eu vou descer aqui de asa E agora eu vou criar aqui, ó Uma piscina aqui embaixo, Davi Dá pra gente pular tranquilamente agora, hein? Agora sim eu gostei Cadê? Eu vou pousar bem na piscina Uhul, tá subindo Vamos ver agora, ó Descida rápida Vem, vem, vem Tinha que ter piscina em volta de tudo Pra gente não morrer mais Vou pular aqui na ravina e Tchum Parece que estamos voando um monte Mas é só um bloquinho Será que dá pra passar aqui? Nossa, Davi Eu passei dentro de um bloquinho da nossa casa Como assim dentro de um bloquinho? Eu entrei por dentro de um pixel Voando de asa Ah, eu passei pela janela agora Isso me deu uma ideia Vamos fazer um trampolim Para a piscina Mas a piscina é de baixo Ou a nossa piscina aqui? Não, a nossa piscina que construímos Ah, vamos, vamos, vamos Aqui vai ter uma escada E agora é só fazer o trampolim Tá preparado? Tá preparado pra esse salto ornamental? Vai ter que ser bem alto Uhul Muito bom Temos um trampolim Saindo da árvore gigante É, até que a gente tá bem Pra quem tá desse tamanho Por que que tá neblina ali, Davi? Lopers, cadê você? Parece que aconteceu alguma coisa Tá neblina porque a gente tá enxergando menos Olha o nosso tamanzinho Não Não, Davi Olha, um bloquinho de água agora É um tsunami gigante Nossa, tá muito bizarro A gente diminuiu muito Não foi só metade Nossa, olha o tamanho que ficou os bloquinhos Não dá pra subir mais os blocos A gente tá a metade de um único bloquinho O único jeito agora é voando Pra gente subir na nossa casa Ah, mas e agora? Como que a gente vai fazer? É agora que estamos cada vez mais diminuindo Loper, será que daqui a pouco a gente vai desaparecer? Eu diminui mais ainda, Davi? O que que tá acontecendo? Olha o seu tamanho perto de mim Pra eu andar um pixel agora Parece que eu tô andando 10 blocos Lopers, eu já tava pequeno Mas agora eu não tô nem te vendo Você tá uma formiguinha E eu que sou a formiga aqui Nossa Se eu voar agora Olha isso, eu mal saio do lugar Que loucura Pra andar um pixel agora demora muito E olha o tamanho da nossa casa Ainda bem que eu tô maior Parece que eu tô parado no ar Mas eu estou voando na velocidade máxima Cadê você? Eu nem te vejo mais Eu tô na entrada da nossa casa Tô tentando entrar na porta Mas demora muito Eu virei literalmente um mosquito Um cisco no nada Tá me vendo? Eu tô em cima de você Cadê? Cadê? Olha pra cima Nossa, é verdade Uma formiguinha Nossa, eu tô muito pequeno Cuidado pra não pisar em você Pô, você sai daqui, hein? Você sai daqui O que que acontece se eu bater em você sem querer? Você nem consegue... Ah, você tirou 8 do coração Eu tô muito fraquinho Eu viro uma pena Bate em mim, bate em mim Vou tentar, vou tentar Que demora até eu chegar em você Toma, toma Nossa, você não dá nada de dano Nem mexe Ah, eu sou muito relevante Eu sou pequenininha Ai, se eu soltar um feidinho aqui, hein? Tá doido Vai, vai ser uma bomba Parece que eu estou voando parado no ar Como que é a visão de fora eu voando? Parece uma mosquinha Ainda bem que é só você que tá desse tamanho Eu não sei não, hein? Você ficou pequeno também Ai, eu tô do seu tamanho essa não Tá chovendo A chuva deve ser gigante Nossa, Lopes a gente não consegue nem chegar na porta Eu consigo voar pelo menos Ah, é... Eu que não vou ali na chuva Uma gotinha de chuva na gente Já era Olha o seu tamanzinho Agora eu tô vendo Eu tô muito pequeno E assim ficamos pequeno A cada minuto O meu nome é Lopers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir